Qual deve ser o papel da mídia durante uma campanha eleitoral? A imprensa é mesmo imparcial? Para especialistas ouvidos pelo seu jornal, nestas eleições a grande imprensa elegeu um projeto político e tentou influenciar o voto dos eleitores. E essa escolha mostra que os meios de comunicação que operam com concessão pública precisam de regulamentação. Veja na reportagem de Michele Gomes. A influência da grande mídia nas eleições deste ano foi tão perversa quanto na campanha eleitoral de 1989, quando Lula e Collor disputaram a presidência. Essa é a avaliação do professor de comunicação da USP, Laurindo Lalo Leal Filho, e do blogueiro Altamiro Borges, coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Do ponto de vista do poder da mídia, porque hoje a mídia tem recursos como televisão, rádio, para fazer um conjunto de meios a favor de um determinado candidato, só existe a referência histórica mais forte desse debate Lula e Collor. Eu acho que a gente só pode fazer essa comparação com o que aconteceu hoje. Eu acho que as duas têm mais ou menos... A mídia atuou na campanha de 89 e na campanha de 2014 mais ou menos da mesma forma. Eu acho que foi a pior cobertura da história recente do país, talvez comparável à sujeira que foi feita na eleição de 89 Lula versus Collor. E eu não sei se não ganha em sujeira. A pior cobertura. O ápice da cobertura tendenciosa nesta eleição foi a última edição da revista Veja, publicada antecipadamente na sexta-feira, véspera da eleição, que faz uma série de acusações contra o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma sem comprovação. O Jornal Nacional recuperou a notícia sem fundamento da revista Veja, divulgando um novo escândalo que poderia envolver o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. E durante o domingo, as emissoras de rádio e algumas emissoras de televisão insistiram na existência de um boato de que o PT teria assassinado o delator do mensalão com envenenamento lá no Paraná. Quer dizer, essas duas notícias acabaram influenciando com certeza um grande número de eleitores que ainda estavam muito indecisos. Apesar das expressões racistas e xenofóbicas nas redes sociais, a internet foi o contraponto para a sociedade nessas eleições. Foi a eleição em que as redes sociais jogaram o papel mais proeminente, cresceu muito, e ela serviu como contraponto. Ela é que tentava conter essa onda golpista, esse terrorismo midiático. Você tem coisas sérias, você tem análises profundas de ambos os lados, mas você também tem um tiroteio verbal que foge a qualquer princípio civilizado de diálogo político. Para garantir a pluralidade de ideias na grande mídia, Lalo e Altamiro defendem a regulação dos meios de comunicação. É fundamental uma nova lei de meios que amplie a possibilidade de que outras vozes também possam se expressar. Hoje, elas só se expressam, como você bem disse, nas redes sociais. A mídia, se ela não tiver uma certa regulação, uma regulação democrática que de cara quebre os monopólios, a mídia coloca em risco a democracia.